Música Música E o seu aniversário, ele que é representante da equipe Silva, vai de ti, recebam Daniel. Música 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 Atenção para a próxima luta, deixe da noite voltando a mim, Música 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 Obrigado. 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 Muito bem, muito bem, galera. Chegamos ao final de mais um combate. E ao final de três rounds de dois minutos, com um de distanço, os árbitros decidiram por decisão unânime, vencedor é o atleta do core... Vermelho. No! Aliás! 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 Aliás, criou! Hum, comer! Negar! E aí Ah! D e aí Car ум, Legenda por Sônia Ruberti